Fala galera do canal Pachão por Corrida, mais uma vez aqui no Paraguai Hoje eu vou fazer o vídeo completo, porque naquele dia eu não fiz o vídeo completo Vou mostrar os preços dos tênis, vou mostrar os preços do relógio Dos smartwatches, estão tudo Fone de ouvido, mas depois da vez eu desconto como é que vai ser isso aí Solta a neta Fala galera do canal Pachão por Corrida, que é o nosso tênis, seu amigo todos os dias Na outra vez que eu vim aqui no Paraguai fazer uma compra e fiz os vídeos aí meio fraco Mas hoje eu vou fazer um vídeo aí mais completo, mostrando os preços dos produtos E também vou comprar mais dois produtos que no final eu vou mostrar pra vocês Mas antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Que se inscreva no canal, aperta aí o sininho de notificação duas vezes Deixa seu like, seus dislike Segue aqui a gente nas redes sociais, nosso Instagram oficial Pachão por Corrida Porque vamos ter sorteio brevemente, no Twitter também Segue aí pra gente ficar informado no mundo das corridas Seja membro do nosso canal aí pagando 4,80 por mês pra gente trazer mais produto aqui pra vocês E no final desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você tá achando do nosso canal aí Hoje, a gente vamos fazer aqui uma compra de um microfone de lapela E um fone de ouvido que eu gostei da satélite E aproveitar pra mostrar pra vocês os preços, se vale ou não Paraguai, hoje tá lotado aí, gente Hoje tá ali a Galeria Madrid Hoje tá cheio Vamos lá Dentro da Cell Shop, galera Agora a gente vamos ver agora aí Os preços aqui, bem baratinho Pra gente Não vou poder falar Porque Tem muito Música Mas vamos ver Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui no Nos Polar Os Garni Esses preços aí em dólar, tá? Tá rendo aí Agora vamos para os motos Smartwatch Aqui Olha lá O Bip 5 tá 117 dólares O Amiafit TRX tá 145 dólares Esse aqui Mi Band 4 tá 5 dólares O Amiafit TRX tá 5 dólares O Amiafit TRX tá 189 dólares O Amiafit F prioritize Mais votos O Amiafit TRX tá 146 dólares O Amiafit TRX hijé Está 122 dólares, 95 dólares. Esse aqui da Motorola está 79 dólares. O GTR 2 aumentou, está a 109 dólares e ponto 10. Tem aqui de 92 dólares. Não sei por que o preço está barato. Tem os Mibro aqui, mas não tem GPS, para mim não presta. Para quem tem dinheiro, mas quer comprar o Apple Watch, olha. 399 dólares. 294 dólares. 459 dólares. Está o Apple Watch aqui, olha. Apple Watch aqui, olha. Vamos ver agora o celular. O valor dele está onde? O valor? Esse está 1.232 dólares. Esse está 1.232 dólares. Deixa eu pegar. Vocês veem que tem película aqui, também. 12 dólares. É tipo essas películas aqui. iPad, olha. Eu vou colocar o preço desse aqui, vocês vão ver que vem. aqui o notebook. Aqui o notebook. Está... O notebook está 1.955 dólares. Olha. 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 Olha galera, vamos ver agora as marcas de tênis aqui. se vale a pena comprar ou não. Vou mostrar para vocês. Aqui você já encontra as marcas New Balance. Olha. Vou mostrar para você aqui por dentro. Está... 85 dólares. Esse aqui está... 85 dólares. Esse aqui está... 85 dólares. Esse aqui está... 79 dólares. Olha. Aquele é uma nova tecnologia da New Balance. Olha. Aquele é uma nova tecnologia da New Balance. Puma. 110 dólares. É. O Honka. 161 dólares. 161 dólares. O Mizuno aqui. Esse Mizuno todo diferentão. 275 dólares. 275 dólares. Vamos lá. Esquete. 75 dólares. Eu já tive um desse aqui. 82 dólares. 82 dólares. 62 dólares. A de zero. O O adzero está 155 dólares. O Queridinho. O trebuto está a 200 dólares Esse aqui é o... O Durama USL é 277 dólares. O Ronfalco, 3.0, 52 dólares. Mensões de consumo, ó. Em dólar, tá? Sonho aqui, ó. E outra peça daqui. E o meu nóde. Então, galera, acabei de chegar em casa. Você viu esse preço aí que eu falei pra vocês. Não compensa comprar tênis no Paraguai. Nem tênis, nem roupa de corrida, porque é muito caro. Então, pra você ter uma ideia, o Durama, que é aqui no Brasil, o Durama USL, lá tá custando 75 dólares, quase 400 reais. O Ronfalco, 3.0, tá quase 300 reais. Tênis, sem nada. Agora, os eletrônicos, você pode comprar tranquilo. Você viu ali que o iPhone, o iPhone novo 15, tava saindo 1.500 dólares. O iPhone 15. O Apple Watch, tava muito, muito barato. 399 dólares. Pra quem gosta de comprar produto bom aí. Mas, uma coisa que eu quero agradecer pra vocês. Desculpa pelo outro vídeo que eu fiz. Agora eu fiz mais completo. Os Garmin, eu não me preocupei muito com o Garmin, porque o Garmin é fora da curva pra gente. Eu fiquei mais ali no Polar, que o Polar é mais barato. E também no Apple, o Smartwatch mais barato em conta pra gente. Se você gostou, deixa seu joinha aí e se inscreve no nosso canal aí. Até o nosso próximo review. Até mais! Tchau, tchau!